Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Dexos, participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui diretamente pela DRE. Resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 16,8% de 2.098.000 para 1.745.000, uma queda de menos 352.833. Os custos reduziram 18,1% de menos 1.713.000 para menos 1.413.000, um recuo de 310.343. O resultado bruto caiu 11,1% aqui, de núcleo bruto de 384.519 para 342.000, um recuo de menos 42.490. Despesas vendas gerais administrativas caíram 9,9% de menos 185.239 para menos 166.860, um recuo de 18.379, que era despesas muito bom. Outras despesas ou receitas operacionais, aqui no caso um saldo positivo de receitas, passaram de 70.517 para 79.000, um aumento de 12% ou um ganho de 8.486. Equivalência patrimonial, uma redução de 6,9% de 9.705 para 9.031, uma queda de 674.000. Com isso, o lucro operacional caiu 5,8% de 279.502 para 263.202, uma queda de 16.299. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 56.114 para menos 1.941, uma redução de 96,5% ou 54.173 de redução aqui nas despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 17% aqui, graças à redução aqui no resultado financeiro líquido negativo, menores despesas financeiras aqui, porque a parte operacional reduziu 5,8% a menos aqui. É importantíssimo observar estes detalhes aqui, hein? Então, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 223.388 para 261.261, um ganho de 37.873 ou 17%. Imposto de renda, contribuição social, variação de menos 6.503, fechou aqui 2022 com lucro de 179.915 para 211.285, um ganho de 17,4% ou 31.370. Atribuido aos sócios de 149.891 para 180.791, um ganho de 30.900 ou 20,6%. Então, aqui é muito importante observar o resultado operacional, ok? Que não está sendo afetado aqui pelo resultado financeiro líquido. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, então. Elas começaram em 2024 valendo R$11,48. Estou utilizando a Dexp3, ok? Com base na cotação R$11,35, uma queda de 13 centavos ou menos 1,1%. Um ano antes, elas valiam R$7,85, um ganho de R$3,50 ou 44,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$6,63, fecharam o ano valendo R$11,62, um ganho de R$4,99 ou 75,3% a mais. Então, elas acumulam alta de 44,6% de um ano para cá, ok? Vamos comparar aqui, ó. A receita caiu 16,8% de 2022 para 2023. O lucro bruto caiu 11,1%. O lucro operacional caiu 5,8%, ok? Apesar daqui da melhora do resultado antes dos tributos sobre o lucro, foi em função de uma questão aqui não exatamente operacional, hein? Menores despesas financeiras. E aqui o lucro do período subiu 17,4%, atribuído aos sócios 20,6%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,92. Valor da ação utilizado para os cálculos R$11,49. Pele últimos 12 meses R$5,97, um PL muito bom, ok? Entre 5 e 10, um PL bom aí abaixo de 10, perto de 5, melhor ainda. Porém, atenção aqui aos números que vêm encolhendo, hein? Porém, um PL muito bom aí. Excelente PL. PSR 0,62 a parte de 1, PSR bom também. E o PVP está em 1,48. Estamos pagando R$11,49 por uma ação que vale R$7,74, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 48,4% a mais. PVP aqui múltiplo, 1,48. A ação não está com desconto. Embora o PL esteja muito bom e o PSR também está bom aqui, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido muito bom aqui. 24,8% acima de 15%. Um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação de R$37,287. Capital social realizado permanece o mesmo aqui. Número de ações também não teve alteração. Valor de mercado 1,080.000 com dividendos de 3,4% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$11,259. A alavancagem aqui está com dívida líquida negativa, ou seja, posição de caixa positiva, hein? 152.121 aí de caixa. Dívida líquida negativa, tudo certo aqui, hein? Patrimônio líquido 727.788. Então, tudo certo aqui. Com alavancagem em função da dívida líquida negativa. Vamos ver aqui então o gráfico. Vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro. R$6,63 e foi subindo aqui um pouquinho, janeiro até fevereiro. E aqui questões internacionais, né? Bancos quebram nos Estados Unidos aí, as questões de sempre, né? E aqui o mercado antecipando que era da Selic já e ela passou a decolar, hein? E vem se mantendo aqui, né? Com bons resultados, porém observando ali as variações negativas, hein? Apesar de um pere muito bom, algumas variações aí bem negativas, hein? Vamos ver um pouco mais além aqui, ó. Altas ali, 2021, lá nos R$17,00, hein? E aqui 2020, R$2,00, quase nos R$3,00 ali. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 1,8% de 477.741 para 469.144. O lucro subiu 37,1% de 33.261 para 45.616. Aqui para o 2T23, a receita caiu 5,6% para 442.713 e o lucro reduziu 10,6% para 40.769. Aqui para o 3T23, a receita caiu 7,1% para 411.454 e o lucro reduziu 2,1% para 39.904. E aqui para o 4T23, a receita subiu 2,6% para 421.962 e o lucro subiu 36,6% para 54.502. Muito bom aqui, a margem subiu para 12,9%. Números bons aqui do 3T23 para o 4T23 na base trimestral. Aqui na base anual, 4T22 contra o 4T23, a receita passou de 477.741 para 421.962, hein? E o lucro de 33.261 para 54.502. A margem aqui de 7% para 12,9%. Olha aqui no gráfico, na curva que a receita vem fazendo aí, independente do lucro, hein? Vamos ver aqui semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 8,6% de 911.858 para 833.416. E o lucro de 86.385 para 94.406. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 927.860 para 833.416. E o lucro subiu de 61.805 para 94.406. Margem aqui, 6,7% para 9,5% para 11,3% aqui. Novamente aqui, olho na curva aqui da receita, hein? Vamos ver aqui os anos 2021 para 2022, a receita passou de 1.774.000 para 2.098.000. Um ganho de 18,2% e o lucro caiu 21,9% de 191.847 para 149.891. Margem aqui 10,8% para 7,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023, olho aqui na curva da receita, hein? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.